Música Em saudades, saudades de ti Minha vontade é voltar atrás onde cair E recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar Meu coração se esfriar Te quero, preciso do teu calor Quero me apaixonar por ti outra vez Quero me entregar a ti mais e mais Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor Tenho saudades, saudades de ti Saudades de ti, Jesus Minha vontade é voltar atrás onde cair E recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar Meu coração se esfriar Te quero, preciso do teu calor Quero me apaixonar por ti outra vez Quero me entregar a ti mais e mais Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor Leva-me de volta Eu me arrependo Senhor 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 Eu me arrependo Eu me arrependo Eu me arrependo Senhor Eu me arrependo Senhor Eu me arrependo Senhor Eu me arrependo, Senhor Quero me apaixonar por Ti outra vez Quero me entregar assim mais e mais Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor